Tem mais perguntas, Maurício? Salve, mestres! Quais dicas vocês dão de alimentos para regular o nível de PCR? Obrigado. Cara, não é um alimento para regular o PCR. Nem sei que é PCR. Não é um negócio para fazer o teste. PCR, a priori, é proteína ser reativa. Ah, eu pensei que era o teste de Covid. Não. PCR, a primeira coisa que vem na minha coisa é proteína ser reativa. Você tem método de PCR para você... Não, sim, mas eu acho que... Polimerist Chain Reaction para ver, por exemplo, coisas relacionadas ao nível. Não, o PCR mesmo. É que é alimento para regular. Se ele quer regular, então, na verdade, ele está querendo mexer com inflamação via alimentação. É que assim, PCR, daquilo que são as proteínas de fase aguda, você tem um aumento mais tardio e uma queda mais tardia também. É diferente, por exemplo, de VHS, que é velocidade de hemossedimentação, ou então, fibrinogênio, ferritina, que também são proteínas de fase aguda. E muitas vezes o seu PCR está aumentado por situações que já passaram. Então, você olhar ele isolado não é um bom... Aliás, exame nenhum isolado, ele é um bom preditivo de alguma coisa. Você tem que saber o que ele quer dizer, porque baixar o PCR pelo PCR só não vai mudar nada na tua vida. Uma das coisas que a gente fala em medicina é que o paciente, às vezes, ele olha os exames dele e ele fala, ah, meus exames estão todos normais, eu estou bem. Então, mas para aquilo que você faz, eles estão dentro do que é o valor de referência para a população normal. Mas não dependendo para aquilo que você faz. Você pega, por exemplo, um sujeito que faz musculação pesado, que treina pesado, e que todos os exames estão dentro dos valores de referência, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa aí que não está funcionando bem. Principalmente se ele for um indivíduo musculoso, além de tudo. Exatamente. Imagina. Exatamente. Então, assim, não faça isso. Isso quer dizer que você está olhando o exame e você está chegando à conclusão sozinho. Imagina, por exemplo, se eu, por exemplo, for me importar com TGO e TGP, por exemplo. Ah, não. Você está maluco. Vai. Porque o que o Renato está falando? A gente olha a transaminase como se fosse marcador muscular, principalmente. E quando você tem um paciente que ele tem uma atividade física, que seja uma atividade física de alta intensidade. Por exemplo, hoje a gente fez um treino de peito e costas. Deu 1 hora e 45 de treino. Quase mil calorias. Quase mil calorias. Isso quer dizer que daqui entre 48 e 72 horas, pela curva de Koch, a gente vai ter um pico de CPK gigantesco e vai acompanhar a TGO e TGP. A gente vai ter um 100 de TGO e TGP, pelo menos. Se a gente não tiver parâmetro para avaliar, por exemplo, o que é lesão hepática... Se não tiver um birirubine gama GT, por exemplo? Uma gama GT, um 5-nicloetidase. Você nunca vai saber se aquilo é do músculo ou se aquilo é do fígado. Então, uma das coisas que a gente sabe de exame é que existem exames que fazem contraprova. Para quê? Para que condições como treinamento, que é o que a gente chama de variação pré-exame ou variáveis pré-analíticas, elas não interfiram com aquilo que é a sua leitura do exame, para saber o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, não olhe exame isolado, não. Para a pessoa chegar a uma dúvida dessa específica, significa que ela já pensou muito no assunto e chegou a conclusões próprias, provavelmente querendo resolver um problema sozinha.